A base é fundamental, sempre foi na história do Santos a base fundamental, a base monta as equipes do Santos, para os mais antigos eu diria que desde o tempo do União, mas é isso mesmo, sempre na história do Santos a base montou as grandes equipes e o Santos sempre foi buscar jogadores pontuais e assim vai continuar sendo, eu estive em Lins esse fim de semana, fui ver a estreia do Santos na Copa São Paulo, infelizmente só assisti meio tempo, porque o outro meio tempo foi de polo aquático, então não dá para ver nada, mas deu para ver o preparo físico desses jogadores, enquanto os atletas do aniversário caíam a cada dois minutos com câmeras, os nossos atletas jogaram de pé o tempo inteiro com um preparo físico invejável e depois no vestiário, eles estavam todos fisicamente inteiros, isso é algo que nós temos que elogiar e muito o preparo físico dessa equipe, comandada pelo Alexandre Macias. Aliás, eu gostaria de dizer que, de minha parte, eu só vou chamar o treinador do Sub-20 de Alexandre Macia, porque ele está lá por ser Alexandre Macia e não por ser filho do Pepe. Ele está lá por competência e só por competência.